Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, segunda-feira, dia 15 de novembro, vamos iniciar nossa semana cheio de fé, cheio de alegria e buscando já se alimentar da palavra de Deus. O Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos a nossa semana com um milagre belíssimo, onde Jesus cura a cegueira de um homem que estava à beira do caminho. Essa palavra tem muitos detalhes que se faz muito importante explicar. O primeiro detalhe é esta realidade da cegueira. Porque muitas vezes nós também nos encontramos cegos. Tem muitas pessoas que, quando nós olhamos para a ignorância dela, nós vemos que a ignorância é como uma cegueira, que não faz ela enxergar o todo. Mas tudo bem, quando nós pegamos, então, este homem, ele era um cego que estava à beira do caminho. Por que ele estava à beira do caminho? Porque ele era marginalizado. O fato de ser cego fazia com que ele ficasse à beira do caminho pedindo esmolas. Ou seja, vivia das migalhas que os outros davam. Uma realidade deprimente. E mostra aí também tantas situações em que, na nossa sociedade, as pessoas que padecem de alguma deficiência, elas não são garantidas pelo poder público e nem mesmo pelas pessoas no cuidado de condições especiais que elas necessitam. Me veio muito isso. Quantas e quantas pessoas com deficiência também vivem como que à beira do caminho? Porque parece que precisa esmolar aquilo que lhe é de direito. A palavra de hoje vem mostrar exatamente isso. Podemos olhar para as pessoas com deficiência e entender que elas precisam, sim, de cuidados especiais. E favorecer que esses cuidados aconteçam para que não fiquem à beira do caminho. E o que nós fazemos não são esmolas. Nós estamos simplesmente oferecendo-lhes aquilo que é de direito. Falaram para esse cego que ele perguntou, o que está acontecendo? Olha, Jesus está passando. E para muitos era só Jesus passando. Mas para aquele homem era o filho de Davi, aquele que podia curá-lo. Aquele homem viu com os olhos da fé e não com os olhos da carne, aquele que podia curá-lo. Ele olhou com o olhar da fé. E aí entra um ponto muito importante, porque muitas vezes nós somos cegos na fé. Nós não olhamos para Jesus com fé. Nós não olhamos e enxergamos o que Jesus pode fazer na nossa vida. E por isso precisamos ser curados dessa cegueira, de não conseguir enxergar em Jesus alguém que vai ali conduzir, me abençoar, me proteger, me amparar. E talvez aquele homem não era o único cego. Outros ali tinham a cegueira que não era física, mas era uma cegueira espiritual. Ele gritou, gritou, as pessoas mandaram que ele ficasse calado. E é interessante porque muitas pessoas não vão estar conosco quando nós clamamos a Jesus. Vão tentar impedir o nosso clamor. Continue a clamar. Não acredite naqueles que não têm fé. Aqueles que tentaram calar o cego não tinham fé. Não enxergavam verdadeiramente. E ali então ele continuou. Jesus falou, manda trazê-lo aqui. Traga o cego aqui. E ali quando trouxe o cego, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? É interessante porque parece uma pergunta boba. Lógico, ele quer ser curado da cegueira. Mas Jesus precisa ouvir dele, que ele acredita que Jesus pode curá-lo. Jesus precisa ouvir de você o que você necessita. Porque o que você necessita é o que você acredita que Jesus pode fazer. E ele falou que eu veja de novo. Ou seja, ele já enxergou um dia, mas perdeu a visão. E ali Jesus diz, enxerga pois de novo, tua fé te salvou. A fé que salva. Por mais que aquele homem não tinha a visão, mas ele enxergou com os olhos da fé. Que nós também possamos ser curados da cegueira espiritual. E que possamos enxergar em Jesus esse filho de Davi. Que tem poder de curar, sim, as nossas enfermidades. Que tem poder de nos oferecer aquilo que tanto precisamos. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.